O que é isso? Eu não fiz ele no meio, de nada, de nada, de nada. Fala o número do fio. Parece que eu tô vendo você falar na minha cabeça. Esse método de ensino, Sérgio, tem que patentear. Tudo tem padeiro. Ai, cadê você? Eu faço primeiro você falar. Já tá alucinada, já. Eu falei pra Marileta, eu escuto o Sérgio na minha cabeça. Ótimo, eu sei que funciona. Por isso que eu sou mal educado. Não é não, Sérgio. É o jeito que a gente memoriza. Se você falasse com doçura, ninguém é. Mas se fosse mal, nós já tínhamos detonado a metade ali. Vai mais água não? Não, nós vamos ainda botar na torneira, tirar, deixar ela limpinha. Quer que eu levo lá no torneiro? Faz assim, ó. Vê se você consegue tirar. Que bonito. Lava ele total. Lava ele total. Os dois brancos não têm contato, ó. Não liga um no outro. Estou vendo a foto. Os dois brancos estão na tranquilidade. Os dois brancos estão passando um no outro. Não pode. Não, não, peraí. Os dois brancos estão passando um no outro. Fica lavando todinha a raiz, né? Por isso. Olha que banho. Olha que banho gostoso. Olha, que não se pensava na cabeça. É patente, né? Agora eu vou gravar o torneiro. Grava aí, Marinho, lá para cá. Espera aí. Espera aí. Dá mais um tempo aí. Enquanto a galera fala enchendo ele de fergança, deixa eu gravar ele. A sua filha. Porta o pé dentro. Ah, está bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, 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 levanta só um pouquinho. Levanta só um pouquinho para tirar a terra. Segura as pontas. Ô, pai, é toda a coisa que eu te pedi. Você não quer lavar a mão aqui? Lavar a mão aqui. É, né? Só quer o que não pode? Então, olha agora, ó. Ela está viva. Parece que ela está morta. Não, porque nós vamos tirar toda a parte verde dela para ela não sofrer estresse por evaporação. Então, o que nós vamos fazer? Aqui dá para perceber como ela entoicidou. Se eu cortar aqui no meio, tem raiz para um lado e para o outro. Aqui você faz duas mudas, não é uma só. Dá para ver que dá. Mas antes disso, nós vamos ter que pelar ela aqui, porque você não tem como andar isso pelo correio. Não. Nesse caso, ó. Nesse caso, essa ponteira, essa ponteirinha, nós vamos deixar. Não vou cortar curto. É muito trauma. Vou deixá-la um pouquinho mais comprida para ela sofrer menos e brotar melhor para ser tema, entendeu? Ela podia cortar curto? Podia, mas é um erro. É muito curto. Ela iria sofrer... Mas ela ia cortar aí, ó. Não, não. Mas ela ia cortar aí. Mais longa um pouquinho, para ela sofrer menos, ó. Assim, mais ou menos. Se fosse muito curto, era um trauma muito grande. Então, você pode mandar assim para ela. Tem dois. Não posso diminuir essa... Não, espera aí. Vamos chegar lá. Aqui não tem dois? Tem dois. E por que ela vai plantar dois para não ser já dois troncos do chão? Você pode separar isso, com cuidado, fazer duas mudas. Mas eu posso deixar ela separar lá, né? Não, separa agora. Já manda tudo isso para lá. Acabou. Nada como um dia. Não é profissional. É normal. O chão é que ele entoncerou muito, entendeu? É que ele deu um nó aqui embaixo. É que aqui ainda tem terra enrolada, não dá para cortar. Você precisa lavar só um pouquinho melhor, Repara, ó. Olha bem, ó. Olha com a minha mão. Está vendo isso aqui? É terra. Tira, cutuca isso, que ele vai sair, a tesoura inteira. Dê uma olhada nessa pedra, você acha que é bom para mular? Ela é de mais de 50 anos. É, estou vendo. Eu estou no tudo aqui. Mais de 50. É um milhão só. Não podia ser uma pedra tão nova, né? Bota no teu museu lá. É? Pedra de amolado. É, é. Ué, ó. A árvore quanto tem? A árvore quanto é de 70? É de 77. 77. Que ano nós estamos? De 40 anos. De vez em 40. De vez em 40. Cada ano é de junho. Tá, então 40 árvores, 5 anos da pedra. É, tá bom. Somar nossa idade, 10 mil anos. Não é a família. Não é não? Cada um com 70 anos, 60. 110, 105, né? Não, no INSS eu tenho 101 anos. 101 anos. O meu documento lá. Você, é, tá vendo no que que dá pra ver a uva? A pessoa fica assim, conservada. É, foi isso mesmo. Quando eu fui lá no INSS lá do Braz, fazer um levantamento dos meus documentos, eu já contei essa. O pessoal do balcão lá de lá, olhou bem pra minha cara assim, eles com o monitor na mão, né? Ele olhando assim, poxa, seu amor, você tá bem conservado, né? Não sei por quê. Aí ele falou, espera um minutinho. Ele pegou e chamou o chefe dele. Lá no Braz, lá na Ubraz. Aí veio o chefe dele, olhou no monitor, pegou e olhou pra minha cara assim, eu tô parado, eu tô... O que esses caras estão levando a minha cara? Mas só não aparenta essa idade que o senhor tem. Eu falei, por quê? Qual o problema? Não, o senhor tá bem conservado, o chefão. Você tá bem conservado, né? Aí o chefão foi embora, o rapaz me atende. Eu falei, escuta, o que tá acontecendo? Não, é que aqui pra nós, o seu registro, você tem 101 anos de idade. E nós estamos bons, e vê como você tá conservado pra ter 101 anos. Eu falei, eu tenho um cara de 101 anos de idade. Não, mas pra nós no INSS, você tem 100 anos. Ah, eu tenho? Então eu quero 50 anos retroativo do INSS. Mudou a conversa. Aconteceu comigo ontem, eu tava entrando no Bradesco pela fila do estacionamento. Aí o cara, o guarda, colocou pra mim, por que você não pegou a vaga do idoso? Já chamou de velha, já. Já tá dando um tapa no cara. Isso é o que eu sou de levar, pra ela ficar de coisa na fila lá dos jovens. É. Ah, não, você fica aqui nessa piseira, tá? Você tem que escrever. Fica aí. Você tem que escrever. Fica aí. Tá bom trabalho. Não, mas vamos puxar. Acabou aí? Acabou. Duas mudas bonitas. Agora tá bom, tá? Tá, tá bom. Tá bom? Não tem mais terra aqui, né? Isso é uma muda de... Manacá. Manacá da terra. Isso é Manacá da terra. Vou levar pra lá que já deu, né? Possível ter mais terra aí. Já, já. Já. Não, não me engano, não. Não precisa lavar com ovo. Uma vez agora. Ah, olha como tá na mão dela. Parece que a muda tá morta. Não. Agora é a época de fazer isso. Tem terra aqui. Não, peraí. Será que ainda tem um pouco de... Passa isso. É. Não, não tem uma muda de escada. É. Então, já caí. Então, veja só. Aqui... Aqui, eu posso abrir ela com a faca, ou vai na mão mesmo. Eu vou fazer um talo aqui, ó. Porque aqui, como ela tá... Aqui não dá pra mandar os dois juntos, porque é uma pena. Aqui dá pra fazer duas mudas. Eu vou tirar um pouquinho de raiz, só pra tesoura entrar. Tem que tirar um pouco do tumulto da raiz. Ó, tô tirando um pouquinho, só pra ela abrir um pouco. É que ainda tem terra aqui dentro, ó. Olha como engano. Olha, tem terra. Ela tá toda empaçocada. Porque tá... Dois, três anos saquinho. Isso é ruim. A planta sofre. Ela sofre demais. Agora nós vamos tirar um pouco de raiz, só pra aliviar ela, porque ela tá muito, muito enraizada, no lugar errado. Vou tirar um pouquinho só, um tex, ó. Ela tá muito enviado. Eu vou tentar ver se eu consigo. Pega o daninho. Ela tá mal posicionada. Nossa, tá até em terra. É, eu tô querendo achar o caminho dela. Você quer que eu lave mais? Não, não, aqui já viu. Vou cortar de baixo pra cima. O que eu vou fazer é que eu achei o caminho dela pra não judiar o tronco dela. Eu achei o meio, o miolo. Agora eu achei. Olha, tem ladrão aí. Já tô soltando ela. A gente tem que olhar o que tá fazendo pra você não danificar a planta, senão você machuca muito. Ó, tô abrindo ela aí, ó. Olha aí, Virgílio. Filma aí. Legal. Tô começando a achar o meio dela. Pode ver que eu não machuquei o tronquinho dela. Eu tô no meio dessa doideira toda, ó. Por isso que a gente lavou, olhou, lavou. Não pode ser bruto. Não pode ser bruto. Olha lá. Agora só segura aqui, ó. O ponto. Agora aqui, ó. Tô tirando os nós. Tamo agora abrindo. Pronto, soltamos ela. Agora deve ser uma e duas mudas. Agora a raiz, ó. Tá bem bonita. Então, agora você acaba de lavar, faz favor. Dá uma lavadinha. Aí eu tiro mais o resto de raiz. Aí você tem duas mudas. Ou manda duas pra ela, dá outra pra alguém. Vocês é que tudo é jeito. Não tem a raiz, não. Não sei como ela tá muito empenseirada. Ó, olha os nós que ela deu. Só tem um jeito que você espanta. Uma nova felicidade foi recebida de nove e sete. Léo, agora você vai mandar no correio que dia? Sim, com a raiz. Então, você não vai embrulhar isso hoje. Você deixa... Você vai mandar segunda, não é? Deixa na água isso hoje e amanhã. Hidrata ele na água. Pra ele suportar a viagem. Depois, cadê? Segura aqui. Agora, você não vai embrulhar isso hoje. Não vai embrulhar. Você vai deixar hoje e amanhã na água. Hoje e amanhã na água. Pra ele hidratar. Põe na água até aqui, ó. Um palmo de chile dentro do balde de água. Põe em raizador, não. Não, isso que é aqui em raizador. Isso que é aqui em raizador. Todo mundo no Brasil só mora em raizador. Eu nunca usei em raizador pra nada. Pra nada? Pra coisa nenhuma. Não sei pra que tanto em raizador, em raizador, em raizador. Eu não uso, nunca usei. O senhor te fala que eu nunca usei? Porque eu nunca usei. Nunca usei. Eu não lembro. Mas eu quero... Apara. Dá na cara dele. Só a indígena. Só a indígena. Tá razoável. Então agora você deixou hoje e amanhã na água. Vai hidratar. Antes de você mandar pro correio, meia hora antes, tira ele da água. Você vai pegar essa raiz com cuidado pra fazer assim. Amarra aqui. Mesma coisa ali. Aí você põe aqui, envolve ele num jornal bem enrolado. Molha depois do jornal. Tá entendendo isso? Eu entendi. Depois do jornal bem molhado, põe um saco plástico, fecha bem a boca, tira o ar de dentro. Fecha bem a boca. Aí você envolve o papel pardo. Na terça já pode. Aí você põe. Porque como ele ficou dois dias na água, ele já tá hidratado. E com o jornal molhado, ele vai ficar até dez dias no pacote e não vai sentir nada. Já fala pra ela abrir no solo. Ela vai plantar no vaso ou no chão? No chão. Então, já manda ela abrir agora um bom buraco de 60 por 60 por 60. Deixa o buraco aberto. Quando o pacote chegar lá daqui a dez dias, metade daquela terra volta pra dentro do buraco. Igual a muda normal. Metade da terra volta. Mais da metade daquela terra volta. Ela vai colocar um pouco de calcário nela. Igual a planta muda. Mesma coisa. E ela vai enterrar não aqui, presta atenção. Se ela enterrar grande, a muda morre. Ela vai enterrar aqui assim. E aqui ela põe um bambuzinho, amarra e deixa isso tudo fora da terra. Ela não vai enterrar isso até aqui e deixar isso fora da terra. Lógico. Quando ela plantar, ela vai colocar a raiz. Segura aqui. Com a mão ela vai fazer assim. Com a outra mão ela vai fazer a raiz de lados opostos. Aí chegou a terra aqui. Ela vai ter que arrumar com a mão. Pra raiz e pros... Não vai pegar toda a raiz de um lado. Só fazer assim. Não, não é dois dedos acima da raiz. Não vai enterrar aqui em cima. É isso. Não mais do que isso. Aqui é a mesma coisa. Vai enterrar aqui. Não até aqui. Deixa na água já. Não, deixa na água. Foi no baldinho lá no barracão.